A gente tava fazendo os pequenos ajustes aí, mas agora é sério. Vamos dar início ao nosso ritual. The N.U.F.O.H.O.L. A gente vai dar início ao nosso ritual. 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 O ritual. A gente vai dar início ao nosso 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 ritual. A gente vai dar início ao 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 ritual. Vamos lá. 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 Brincadeira. Vamos lá. 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 Vamos lá.